Tudo que eles sabem é que as coisas vão mudar, rapidamente, e várias vezes. Que vão aprender, desaprender, reaprender. Que serão desafiados, e que vai ser intenso. Para escrever novas histórias, eles vão ousar. Ampliar a rede, conectar pessoas, experimentar, trabalhar duro. Vão se divertir, porque eles são assim, movidos pela alegria de realizar. O futuro já está sendo construído por eles. E quem quiser acompanhá-los, vai descobrir o significado da palavra empoderar. Vai viver esse propósito do dia a dia. E crescer com ele. 2019. Vai ser incrível.